I can't sleep tonight, there shadows on my own Eu passei pela Bleach e o guarda mandou encostar Procurando a Rebeach, né? Procurando a Rebeach Disse que ia me levar pra delegacia Disse que ia me autuar, que ia pra delegacia Niga, rapaz, eu já vi um sofrido aí de trás Mas parei pra comprar um botijão de gás Já tô quase liso aqui, sem dinheiro Trabalhando aí pra pagar essa conta Andando com 4 reais no bolso O dinheiro que eu tenho é 4 reais, é porque não tá aqui 4 reais no bolso, parei pra comprar um botijão de gás ali Pra ver se as panelas tá em seguida pra receber o dinheiro Que ainda passa por uma situação dessa Rapaz, eu tô trabalhando, macho Eu tô fazendo nada de errado, não Tá na busca aí, entrou dentro do carro Revestou a bagunça Revestou o meu carro todo aí atrás da gente Filmei eu aqui, ó Eu pedi que Deus mandasse chuva, Ele mandou, Senhor E Ele vai mandar pra pagar aquele fogo lá Eu implorei, Deus, que Ele mandasse chuva, Senhor Eu confio no meu Deus 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 Eu vou avisar parar neste momento, Senhor Neste momento de angústia Pela ferramenta de trabalho que é mal, não Do nada Do nada Do nada Do nada O homem pediu chuva, ó Graças a Deus, Deus mandou a chuva Apagar o fogo do carro Você tem pé Você pediu e eu vi, cara Eu vi que pediu Minha fé prevalece Porque eu acredito no meu Deus Olha, eu pedi a chuva, olha Ele mandou a chuva Todas as trampas que teve, é Nós temos que ser humilde Sabe por que é de que? Não parou um caminhoneiro aqui, ó Poucos Poucos pararam Entendeu, cara? Eles passam direto Passam direto Não pergunte se você está precisando do extintor Do facão, do machado Não pergunta nada A falta de união do caminhoneiro Do motorista do pai de família desesperado Como eu estou aqui agora Quer dar minha perra grande de trabalho Que eu tiro o sistema da minha família É isso aí